Com pressa para garantir as mudanças para 2018, a Câmara deve começar a votar amanhã em plenário a reforma política. Deputados se mobilizam para tentar barrar itens como o distritão, considerado um retrocesso por líderes partidários. Os deputados aprovaram as candidaturas simultâneas, em que o político poderá disputar ao mesmo tempo, a partir de 2022, uma candidatura para presidente da República e deputado federal, por exemplo. Se elege governador, prefeito ou presidente, ele sairá da lista. E com isso ajuda a puxar a votação da lista e você não deixa aquelas lideranças que o partido investiu durante anos no banco de reserva. As principais polêmicas envolvem o chamado distritão e o financiamento público de campanha, que vai retirar R$ 3,6 bilhões do contribuinte para pagar as campanhas dos candidatos. Isso não tem o menor sentido nas falências múltiplas de investimentos de políticas públicas fruto da crise que nós estamos vivendo. O cidadão não aceita com razão que a gente vai financiar para campanhas políticas mais R$ 3,5 bilhões. Dez partidos se reuniram numa frente ampla contra o distritão, que valeria já para 2018 e 2020, elegendo apenas os candidatos mais votados, sem levar em conta os votos para o partido ou coligação, o que diminui a possibilidade de renovação e aumenta as chances de permanência dos políticos tradicionais nos cargos. O distritão serviria como transição para 2022, quando seria implantado o sistema distrital misto. Para serem aprovadas, as mudanças precisam passar por duas votações em dois turnos na Câmara, com pelo menos 308 votos cada. Depois, o texto segue para o Senado. Nos nossos cálculos, há muita distância entre o que eles dizem que tem os 308 votos e a realidade aqui na casa. O distritão está na UTI. Amanhã a gente desliga os aparelhos e ele morre na votação aqui no plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acenou com a possibilidade de votar o texto base da reforma política já na manhã desta quarta-feira, desde que haja quórum de 490 deputados no plenário. Num evento em São Paulo, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, criticou a maneira como a reforma política está sendo conduzida. Nada não é uma verdadeira reforma política. Tem que se pensar de uma maneira diferente para se enfrentar esse problema.